Top Gun, Maverick, só conseguiu chegar aos cinemas em maio de 2022, 36 anos após o original. 2. Sabe aquelas cenas espetaculares de voo de Top Gun, Maverick? Acredite se quiser, mas elas são reais e praticamente não utilizaram efeitos especiais. Para isso, a produção teve de alugar algumas aeronaves junto à Marinha e à Força Aérea Americana. E não saiu nada barato, o modelo F-18, por exemplo, custou o S11 de dólares dólares por hora. Filme apenas teve de usar efeitos especiais em uma cena na qual inimigos disparam mísseis na direção dos protagonistas. 3. Não utilizar efeitos especiais para as cenas de voo do filme também se estendeu para aquela do Voltest em Mazdez. Para gravá-la, a Marinha Americana cedeu um dos poucos pilotos autorizados a voar a poderosa aeronave em uma altitude tão baixa. A onda de pressão causada pelo supersônico foi tão grande que destruiu parte do cenário montado para a gravação. 4. Voz de Val Kilmer recriada com inteligência artificial Kilmer só pôde reprisar um de seus papéis mais famosos com a ajuda da tecnologia. Caso não se lembre, o ator perdeu sua voz há alguns anos por conta de um câncer de garganta. Para que pudesse voltar a interpretar esse man, Kilmer teve sua voz recriada por uma inteligência artificial, desenvolvida pela empresa de tecnologia Sunantik. 5. Jogo de futebol americano na praia gravado duas vezes. Assim como o original, Top Gun, Maverick, contou com uma cena em que pilotos se divertiram com um joguinho na praia, enquanto também exibiam seus corpos. A única diferença é que o vôlei de futebol de praia deu lugar ao futebol americano. Para gravá-la, o ator Millie Steller revelou que o próprio Tom Cruise criou uma espécie de campo de treinamento para o elenco. O intuito era fazer todos estarem em forma para as gravações e aguentarem as forças S. 6. Só dois do elenco não vomitaram durante as gravações. Tom Cruise e sua colega Monica Barbaro, que interpretou na taça, Phoenix, Trace, atriz conseguiu se safar por também ser dançarina profissional. Desta forma, já estava acostumada a fazer movimentos que podem causar ânsia de vômito em quem não está acostumado. 7. Oitocentas horas de gravações. Acredite se quiser, mas, Top Gun, Maverick, acumulou um impressionante total de 800 horas de material gravado durante as filmagens. Josef Kuzinski já revelou que em alguns casos, eram necessárias de 12 a 14 horas de gravação ao longo de dia para obter apenas 30 segundos de cenas para o filme. Para se ter uma ideia de como esse número chama a atenção, Top Gun, Maverick, possui mais material gravado que os três filmes da trilogia, O Senhor dos Anéis, juntos. 8. Tom Cruise sabe pilotar aviões e tem alguns já na parte final de Top Gun, Maverick. Vimos o personagem de Tom Cruise levando seu interesse amoroso, Penny Benjamin, Jennifer Connelly, para um passeio dentro da nave PM-51 Mustang, que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial. Na cena, vimos que o próprio Tom Cruise pilotava a aeronave. E não, não se tratou de algum efeito especial, o astro realmente estava no comando. Afinal, em 1994, ele tirou sua licença para pilotar alguns modelos de 9. O apelido de Huster, para o filho de Goze, entre os diversos personagens introduzidos na sequência, está o jovem piloto Bradley Bradshaw, Millie Steller. Ele é filho de Nick Bradshaw, o Goze, amigo de Maverick, que morreu no decorrer do filme original. Vimos que Bradley optou por usar o apelido, Huster, na academia de pilotos, e a escolha não foi feita ao acaso. Huster, em inglês, significa, galo. Já, Goze, significa, ganso. Ou seja, foi uma forma de o filho homenagear o falecido, DS. O bilionário, Top Gun, Maverick, por mais que, Top Gun, Maverick, tenha levado 36 anos para cegar aos cinemas e enfrentado problemas, podemos dizer que a espera valeu a pena. O filme arrecadou o US$ 1,4 bilhão em bilheteria, com um orçamento de US$ 170 milhões. Top Gun, Maverick, foi apenas o segundo longa a bater a marca do bilhão após o início da pandemia da Covid-19, ficando atrás apenas de Homem-Aranha, sem volta para casa. O filme também se tornou o mais rentável da bem-sucedida Car, Carraeira de Tom Cruise. O filme também se tornou o mais rentável da vida 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 da vida. Mas não se tornou o mais rentável da vida da vida da vida.